E aí galera, beleza? Vídeozinho aqui rápido, né? Pra galera Suzuki Granvitara AP 1.8 Galera, é o seguinte Desde quando eu adquiri esse carro Ele não Marca a temperatura da água, né? A temperatura do motor Acredito que seja Algum problema na fiação, né? Do chicote, que Talvez não esteja Da maneira que deveria estar Ou Seria problema no sensor, né? De temperatura, do sensor Do marcador aqui do painel O que que acontece? Eu adquiri no Mercado Livre Esse termômetro digital Ele marca Até 110 graus Celsius Ele tem com uma sonda Um fio de mais ou menos meio metro E uma sonda na ponta Acredito que seja uma espécie de resistor Que tenha internamente dessa sonda Pequenininho E o que que acontece? Eu Tirei o sensor do motor Que é o motor AP 1.8 O sensor de temperatura do painel Acabei Tirando a parte plástica Que fica no sensor E acabei acoplando essa sonda Dentro do próprio sensor Da carcaça metálica E aí estanhei com Solda Solda de eletrônica E está marcando perfeitamente E agora eu vou ligar o carro Ele está marcando agora 79 graus 79.9 graus Celsius Ele é bem preciso Chegando aí Acabei de estacionar o veículo Chegando a 80.1 Essa cibolinha O sensor do eletroventilador Ele funciona com 85 volts Nesse carro Lembrando que Esse Gran Vitara Está com o motor AP 1.8 Então esse carro Ele está com o motor AP 1.8 Procurando aqui a chave do carro Vou poder Ligar Só um instante aí galera Enquanto isso Vocês vão vendo O marcador aí De temperatura Digital Pronto Encontrei a chave do carro Agora eu vou Deixar aqui o veículo Em funcionamento Marcha lenta Dei a partida Carro funcionando Perfeitinho Aí vamos ao marcador De temperatura Vocês vão Poder acompanhar Temperatura subindo E quando chegar 85 86 graus Ele vai Disparar a ventoinha Só um detalhe Também adaptei Esse led Aqui no Em um desses botões Que não são utilizados Na realidade Apenas uma capa Aqui Os botões Não tem utilidade Eu adaptei esse led Para Ele é ligado Nos No fio Nos fios da ventoinha Então quando a ventoinha É acionada Ele também acende Indicando que a ventoinha Foi acionada Para que No caso de um problema No relé Da ventoinha E A ventoinha Não estiver disparando Eu posso acompanhar Também por aqui Então vamos lá Já marcando 79 graus Aqui O termômetro Digital Marcando a temperatura Da água Do motor E quando atingir 85 86 graus Ele vai Armar a ventoinha Então vamos acompanhar 80.6 graus 80.9 81.1 Gran Vitara Motulapê 1.8 Porque é o seguinte Eu já vi esse mesmo Marcador Digital Em um vídeo No Youtube Só que A pessoa Que faz o teste Ela simplesmente Acopla A sonda No bloco Do cabeçote No bloco Do motor E a maneira Mais correta Seria Ele em contato Com a água Porque aí você vai ter A leitura real De marcação Então 84.7 Deverá estar Estar acionando Ao chegar A 85 86 graus Vamos aqui acompanhar Quando 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 acionar Pronto Já está acionado Já acionou Aos 85 graus Aí o LED Aceso O LED Aceso Quando parar Vai apagar O LED Logicamente Lá já está Marcando 80 graus Ele desarma Com 75 graus O LED Aceso Como vocês Podem ver A tonha Ligada Ligada 77 graus O LED Aceso Aceso Energizado E aí vocês Podem acompanhar Pelo barulho Acredito que Dei para acompanhar Também Termômetro Marcando 75.5 Vai desarmar Daqui a pouco 74.7 74.3 74.2 74 Desarmou o LED Pronto 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 Desarmou em 73.4 73 graus Médio apagado Como vocês Podem ver Outro detalhe Que ainda Precisa aperfeiçoar Mais Aqui no meu Granvitara Eu coloquei Esse pulsador De bicos Porque Dessa forma Eu posso monitorar O sistema Cut off Também aqui Do Sistema de injeção Do Granvitara Em outra oportunidade Eu vou estar fazendo Um vídeo Mostrando o corte De combustível O corte De forma real Onde Realmente Corta Toda Toda a injeção De combustível Do veículo Sistema cut off Que visa Economizar combustível Acelera Ele Aumenta A pulsação Diminuiu Pronto Está Marcando 78.3 Graus Celsius Vai subir Da temperatura Vou deixar Arrumar Mais uma vez Para vocês Verem O termômetro Funciona Perfeito 80 graus 80.1 Aliás 81.3 Já dá Para ver Que é bem Confiável Esse termômetro Esse marcador De temperatura Esse termômetro Simplesinho Adquirei por 18 reais No mercado Livre Esse produto Se alguém Quiser Está adquirindo O mesmo Tem vários Vendedores No mercado Livre Oferecendo Com preços Variáveis Então Nós estamos A 84 Graus Daqui a pouco Vai disparar Novamente O LED Vai disparar A ventoinha Ainda não Disparou 84.8 Entre 85 e 86 Ele arma A ventoinha 85.1 Armou A ventoinha Então Armou Em 85.1 Aí vocês Percebem Que rapidamente A temperatura Vai cair 83 82 A ventoinha Está armada Vocês Podem ver Aqui o LED Aceso Indicando Que a ventoinha Está armada 81 graus